Bom, como prometido, estamos de volta aqui, né? E é o artilheiro deste jogo entre Espaço Mais e Clínica Defende, o Marcelinho, que levou seu time à semifinal. Rapaz, eu achei que o adversário jogava pelo empate. Estava terminando o jogo, né, Marcelinho? Achei que vocês estavam fora dessa semifinal, né, rapaz? É, o jogo foi meio complicado. Começamos bem, a gente sabia que o empate era deles. Começamos bem, tivemos duas, três chances de fazer os gols, não fizemos. Acabamos tomando um gol que empatou, daí o campo é um pouco mais apertado e não está tão bom. Choveu ontem à noite. Conseguimos achar um gol no final e, graças a Deus, deu tudo certo. Aí estamos na semifinal. Mas também, né, Marcelinho, dois gols de pênalti, até eu com esse joelho aqui faria, pô. É, ultimamente está sendo só de pênalti. Mas eu estou melhorando, estava machucado melhorando. Agora nas semifinales vamos vir com tudo aí. Você não estava vindo, né, Marcelinho, pessoal? Estava sentindo sua falta aí, rapaz. Eu não estava vindo, eu avisei o pessoal desde o início que eu estava um pouco lesionado, machucado. Ainda estou com dificuldade um pouco para correr um pouco, mas estou voltando aí. Eu vi que você não tem nenhuma dificuldade para bater o pênalti, né? Eu fico um pouco calmo. O goleiro estava me encarando, mas deu tudo certo. Agora, tinha aquela pressãozinha do goleiro, né? Tinha pressão do goleiro, a torcida, o time deles. Pressãozinha gostosa, aquele friozinho gostoso. O que tem aqui é secador, né, Marcelinho? Ah, o que mais tem. Marcelinho, agora, essa semifinal aí, agora dá para dar sequência. Porque tem uma semana de folga, por causa do feriado. E depois, aí também, transmissão ao vivo, essa aí. Rapaziada tudo acompanhando lá, né, pelas redes sociais da IPCA. É, agora é uma semifinal, agora é um jogo mais difícil, né? É, eu não sei qual que é o... Acho que a gente pega o... Eu não lembro qual que é o vencedor, foi do It. Não lembro, mas assim, eu sei que agora é um jogo difícil, né? Mais difícil ainda, uma semifinal ao vivo, com a transmissão de vocês aí, que dá um show aí. Ah, João, velho, um abraço, bom final de semana aí, comemorar. Tá aí. Vai para o DEC também, né? Eu também. Daqui a pouquinho eu estou lá, Marcelinho. Tá aí, finalizando aí, né? A equipe do Marcelinho está classificada à semifinal. Acabou vencendo a Espaço Mais, venceu, né? Por dois a um. Jogo duríssimo e dois gols de pênalti. Você acompanha tudo isso aí nas redes sociais da Sociedade IPCA de Campinas. Vamos dar uma parada nesse próximo final de semana. Mas aí, já voltamos no outro final de semana. Aí é tudo ao vivo, hein? Semifinais, também as semifinais do adulto. E as finais do adulto e veterano. Tudo isso para você acompanhar nas redes sociais da Sociedade IPCA de Campinas. Até já! A gente volta no outro final de semana, depois do feriado. O feriado é para descansar e passear. Valeu, galera!